A constelação, desculpe, constelação FM e a política é muito dinâmica. É claro que todo cidadão que é filiado ao partido pode plantear o direito de ser candidato a prefeito. O doutor Welford foi o prefeito dessa cidade, é um grande médico, tem o direito também de plantear a candidatura, até porque ele é filiado a um partido que o apoia, como nós temos também o cuidado de deixarmos para o momento oportuno a discussão de sucessão municipal. Nós estamos ainda há quase um ano e meio, há um ano e três meses do pleito e achamos que está muito cedo para defragarmos qualquer um, porque nós já passaríamos a ter a cidade vivendo intensamente uma campanha política, o que seria, possivelmente, não seria muito interessante para a administração, para que nós pudéssemos manter a administração da maneira que está sendo, sem que tivéssemos influências muito fortes na disputa política. A disputa política, fora do momento, ela é prejudicial ao mandamento da administração municipal. Convidamos na sequência o Tiago Express PB, da cidade de Marinho. Boa tarde a todos. Prefeito, qual a sua relação com os opositores aqui nessa cidade? A minha relação política é a mesma com todo mundo. É uma relação de respeito. Tenho respeito a todos os opositores, como tenho respeito a todos os amigos. E ainda insistimos na questão de R. J. Alves, o recultor se seria ligado, pode ser ligado. Os vários amigos que podem ser, como o Zé Satana, pode ser ligado. Pode ser qualquer companheiro que tenha nos ajudado, que esteja no mesmo barco, qualquer um, para pleitear o meu apoio. E é natural, eu não sou candidato à eleição, já sou reeleito. Todos aqueles que me apoiaram, poderem pleitear o apoio do prefeito. Nós estamos fazendo avaliação, conversando, é ligar um excelente nome, Zé Santana é um outro nome, porque existe uma série de pessoas que pleiteiam o direito de ser candidato. E qualquer um do nosso grupo político poderá pleitear o apoio do prefeito. Cortamos agora o Adela.